Fala aí galera! Beleza? Katoogami na área! Bom galera, vou me trazer mais um jogo da nossa lista de jogos do Windows 10 pra vocês rodando na Intel HD Graph, galera! Agora com vocês, vou me trazer pra vocês Asphalt 8, o melhor jogo de corrida free que eu conheço, galera! O jogo aqui é um jogo de corrida muito bom, cara! Ele tem um sistema tanto sozinho como um sistema multiplayer, jogar com os players, né? E o jogo é totalmente grátis, galera! De acordo que você vai subindo, ganhando dinheiro, ganhando level, você vai desbloqueando carros, vai ficando cada vez mais foda, né? Eu tinha uma conta aqui e tal, faz um tempinho, eu instalei e falei, vou trazer uma lista de jogos do Windows 10 pra vocês Pra vocês estarem ligados que tem bastante jogos bons, pra vocês ficarem ligados aí, baixarem aí e jogarem, beleza galera? Vamos jogar uma partida multiplayer com a galera aí, então vamos lá então! Vamos escolher aqui meu carrinho, vamos jogar aí e vamos entrar na sala! Galera, e o bom desse jogo aqui é que sempre tem gente, ó, pode ver, já entrou gente aqui já, ó, vocês podem ver, entendeu? Vamos escolher aqui, é clássico, buena francesa, vamos lá no laboratório secreto, duas voltas... Ah, foi escolhida moleque! O que eu escolhi foi escolhida! É isso aí, então bora lá galera, vamos testar essa belezura aí, ver como é que vai ficar! Galera, roda super bem, joguei muito tempo, na época eu tava sem placa de vídeo nenhuma, eu tava rodando muitos jogos do Windows 10, então eu recomendo muito pra vocês galera, porque são vários jogos bons pra você passar o tempo aí, você fica sofrendo pra rodar um GTA 5 que é muito pesado, ou outro jogo, tem vários joguinhos que eu vou estar trazendo pra vocês agora no canal, uma lista de jogos muito bom que roda sem lag nenhum galera, fica muito top mesmo, beleza? Ah, vamo lá, vamo lá, vamo lá, aqui é corrida velho! O bagulho aqui é louco mano! Já era, um eu destruí! Ah, eu não conheço essa pista, nunca corri aqui galera, um eu acabei destruindo! Ai galera, tinha pegado o atalho, tinha cortado bastante caminho! Vamo lá galera, vamo lá! Galera, é muito emocionante cara, esse jogo tem uma jogabilidade muito fera galera, recomendo vocês tá baixando aí, acho que praticamente quase todo mundo deve ter que jogar! Deu uma travadinha agora, mas nada que atrapalhe! Mas é muito bom o sistema multiplayer galera, muito bacana aí pra você tá jogando aí, entendeu? E aqui bateu, já era meu irmão, ó! Esqueci de pular no bagulho, eu tinha ganhado um... HA HA HA! Já era truta! Cê já era, Paula Zorba! Vamo lá, vamo dar um flip aí na parada louca malada! Aí não, eu vou ficar em último não velho! Galera, e no Windows 10 é muito bom, tem ele pra Android, mas pra Android, sei lá, eu não gosto muito de jogar jogo no celular né? Mas... No computador esse jogo fica muito foda a jogabilidade, velho! Fica muito top galera! Olha isso! 300 por hora! Pô porra! Pô porra! Pô porra! Pô porra! Ah! Tô em quarto! Tô em quarto! Quarto ou quinto? Nem sei o que aconteceu que eu tô aqui! Destruiu! Seu pau no cu! Ai, ai! Bati, velho! Puta! Que vacilo! Bussanha! Guarda aqui seus buçanha! Fiquei indeciso do lado que eu ia, fui atrás daquele bobão, ele bateu, eu bati também! Puta! Opa! Peguei o nitro! Peguei o nitro! Fez um pra trás! Puta! Perdi duas posições, cara! Vamos recuperar isso aí, Cadu! Vamos recuperar! Nossa! Não peguei o turbo! Ui! Vamos lá! Vamos dar um flipper aí, malado! Olha o salto que eu dei, velho! Eu acho legal esse jogo é isso, galera! Porque você pode dar esses saltos, diversas coisas legais! O nitro! Que eu acho muito bacana! É um jogo bacana, galera! Vamos lá! Vamos passar esse viadão aí! Eu tô em segundo! Vamos lá! Precisa ficar em primeiro gravando aqui, hein, galera! Pensou que belezura! Ah, velho! Puta! Fui querer inventar! Fui se fudir, velho! Que poçanha! É que eu sou ruim pra caralho de corrida! Nossa! Fiquei em quarto! Eu ia pegar em segundo, galera! Se eu não tivesse batido, mano! Fiquei em quinto, quer dizer! Nossa! Bom, galera! Então é mais um jogo da nossa lista de recomendações de jogos da loja do Windows 10 recomendado pra vocês aí! A partir de ontem, né? Que eu fiz o vídeo ontem de Sinuca pra vocês! Agora eu trouxe um jogo de corrida, que é o melhor jogo free que eu conheço de corrida! Entendeu? É muito bom mesmo! Recomendar disso! Baixa aí! Jogue! E seja feliz! Beleza, galera? Bom, galera! Ficando por aqui! Espero que vocês tenham gostado! Se curtiu! Agradeço aí! Valeu! Até mais! Até mais! Até o próximo vídeo aí! E... Foi! Tchau! 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 Tchau!